Olá, estamos aqui na sede do primeiro regimento de polícia montada, o primeiro RPMOM, onde vamos conversar com o Coronel Bastianello, que comanda o primeiro RPMOM aqui em Santa Maria e vamos falar sobre as atividades, os preparativos da Brigada Militar para as eleições municipais de 2020. Coronel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Brigada Militar está preparando uma operação especial para o dia das eleições? Sim, nós estamos preparando, já estamos trabalhando nisso, nós montamos aí um grupo de trabalho, não só da Brigada, mas todos os órgãos afetos à segurança pública que se envolvem nisso, junto, tivemos algumas reuniões já com a Justiça Eleitoral, e tudo está sendo preparado para que as eleições e a população da cidade se sinta segura da melhor maneira possível no dia das eleições. Nós vamos desenvolver as atividades específicas para o pleito desde os dias anteriores, na noite que antecede fundamentalmente. Nós vamos utilizar, inclusive, junto à Justiça Eleitoral, nossa base móvel de operações ligadas ao CIOSP, e vamos ter policiais efetivos, policiais efetivamente destinados para os locais de votação. Isso eu acho que é importante, nós vamos ter um aporte de efetivo para fazer isso. E esperamos aí que tudo transcorra da melhor maneira possível, estamos preparando para isso. Por exemplo, Coronel, se o CIOP, com suas câmeras, flagrar alguém, por exemplo, cometendo alguma boca de urna, algum crime, a Brigada vai atuar nesse sentido juntamente com os outros órgãos? Sim, exatamente. Como eu disse, junto à Justiça Eleitoral, nós vamos montar a nossa base móvel. Ela é uma estrutura com todo equipamento e é ligada ao CIOSP, então nós acessamos todas as câmeras da cidade também na nossa base móvel. E não só por isso, vamos estar atentos a denúncias de boca de urna, qualquer tipo de denúncia, nós vamos ter efetivo pronto para despacho. Então nós vamos ter gente com viaturas específico, com pronto emprego para determinado. Então ele vai sair ali da Justiça Eleitoral, nós vamos até o local, configura o delito ou não, faz os devidos encaminhamentos. Então isso, a população, os eleitores, todos podem ficar muito tranquilos que nós estamos muito bem preparados para isso. Se um eleitor ou eleitora, por exemplo, o Coronel, quiser fazer uma denúncia, que contato o senhor indica para essa pessoa fazer a denúncia? Contato fundamental não só para as denúncias em relação ao pleito, mas quando a população se sentir em perigo ou a denúncia, o telefone é o 190. Faz a ligação para o 190, nós vamos dar, fazer o despacho adequado caso a caso. Que dicas, Coronel, o senhor dá para a população, especificamente para o dia da eleição, os eleitores, eleitores e a população em geral, para manterem a sua segurança e a segurança dos outros? Sim. Esse ano nós temos a questão da pandemia, os horários de votação foram alterados, com prioridade nos horários iniciais, pessoas de mais idade ou pessoas vulneráveis, com vulnerabilidade em relação à pandemia. Mas a nossa orientação é que tentem todos votar com a maior tranquilidade possível, respeitando as regras de higienização, de conduta, saber que esse processo democrático, ele é fundamental para o desenvolvimento da sociedade e que ele deve, nós devemos fazer a melhor maneira possível, lá votar com calma e contar com os órgãos de segurança, contar com a brigada militar que vai estar ali junto para tentar manter a ordem dentro do possível. Coronel, mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite e trazer essas informações aí, que se é um serviço público para a população de Santa Maria. Muito obrigado e estamos à disposição, a brigada militar está sempre à disposição de todos. conversamos com o coronel Bastianello, comandante do primeiro RPMOM, que falou um pouco sobre a atuação da brigada militar no dia das eleições, que acontecem nesse domingo e você segue aí conferindo todas as informações das eleições desse domingo aqui no canal 18.2, a TV Câmara, a tela da cidadania. E aí